Estamos aqui mais uma vez É nóis, maluco Não tem amador não Aqui montando tudo Começando pelo Highline O Anderson tem uma vó Trouxe a galera aí Aí não tem amador não Aqui tem Highline Deixa eu ver se aqui tá Pera aí, tem uma Aí pronto, aí tá certo Aí aqui montamos Olha o amador pulando aqui Então aqui montamos Hopi, chopi Olha lá o Hopi Tem o Hopi Olha o Hopi lá montado Aqui é a tirolesa Tá vendo a tirolesa ali ó Ela vai até o prédio lá ó O casalzinho 20 tá lá Então ali é a tirolesa Eu acho que já está E aqui é a galera Tem de tudo O rapel tá aqui As vias ó A via dos rapel Aqui ó Rapel ó Opa Tem os caras dormindo na rede Tem a galera dormindo Todo mundo aqui Amanhã tá pulando também agora Vamos segurar A galera A gente tá desce É Isso Aí fala, olha aí É, 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 é Aê, fala É, é, é É, é, é É É louco aqui Tem bastante recordista aqui também É É É Estamos aqui ó Só tem comida aqui ó Olha você Tem amador, hein? Amador, hein? Tem amador, não. Tem amador, não, viu? Aí, tem fogueirinha, tem de tudo aqui. Aqui no prédio de São Bernardo dos Campos. Isso aqui é despedida. Então, é isso aí, ó. Ali, tá aí, ó. Tem preguiçosos também, né? Tem preguiçosos aqui, ó. Todo mundo dormindo. Olha o campo. Olha o que é, filha. Aí, ó. E assim é, né, velho? Aqui é a festa junina do Rafael. Sabe por quê? Porque não tem amador. Olha o campo. Uh, uh, uh. Adrena.